Oi pessoal, vocês estão aí? Tudo bem? Tudo não, espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma novelinha com Raquel. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu canal é Raquel Rocha, se inscreve no ar, deixa seu gostei. E hoje a novelinha é a professora Tatiane. E também a Rafaela Fachetti. Oi Rafa, tudo bem? Dá uma olhada pra galerinha. Oi pessoal. E já como ela falou, a novela é essa. Então se você quer chegar com a gente, vamos primeiro falar os atores. Eu vou ser a professora Tatiane. Eu vou ser o Daniel, o aluno Daniel e o diretor Luiz. E ela vai ser a Alice, a aluna Alice. Isso. Então se vocês querem assistir, vem com a gente. Olá alunos. Olá professora Tatiane. Tire o fone de ouvido. Olá. Olá. Tudo bem? Não. Tire o celular também do bolso. Não adianta ficar assim, nervosinho não. Tudo bem? Sim. Bom, vou fazer a chamada de esperar aqui o meu diário. Alice. Privada. Vou colocar falta. Presente. Bom mesmo. Daniel. Presente. Muito bem. Bom. Hoje a gente vai fazer ditado, como vocês podem ver aí. De 15 palavras, vale 10. Quem tirou menos de 6? Vermelha. Vamos lá? Primeira palavra. Vassoura. Vassoura. Segunda palavra. Tesoura. Terceira palavra. Brumazeira, você ir no banheiro? Depois que você terminar de fazer. Caixa. Posso ir? Ai, fazer o que? Pode. Saco. Eu acho que já tem, né? Ai. Você não acha que demorou muito, não? Não, professor. Não demorou nem nadinha. Continuando. Bom, vamos lá. Quarta palavra. Última palavra. Tira o pé da mesa. Desculpa, né? Última palavra. Vassoura. Por favor, quem terminou? Eu. Ah, professor, alguém pegar porque... Vou deixar mexer um pouco no celular. Vou tirar vocês. Agora, olha isso. Olha que a Margarete mandou. Olha isso. Gente, as notas foram muito bem. Ai, vamos lá. Alice, nove e meio. Parabéns. Daniel, cinco e meio. Melhorar, né? Pelo amor de Deus. Quer saber? Também só tem que celular. Você não acha? Quer saber? Tchau. Tchau. Malcriado. Alice, por favor. Vai procurar seu amigo? Lá no pátio. Tá bom. E volta logo. Ai, meu Deus do céu. Menino mal criado, viu? Larga. Vai. Senta. Que ódio de vocês. Olha, você esquece seu celular aqui. Vou levar pra diretoria. Você não vai levar. Me devolve. Ó, você só vai pegar esse seu celular na diretoria. Qual a sua mãe? Entra. Com licença. Toda. O Daniel, meu aluno, cheio no celular, só vai pegar com a mãe, ok? Ok. Com autorização da mãe. Tá, e manda ele vir aqui na diretoria agora. Ok. Ah, tchau. Tchau. Entra. Por que o senhor me chamou aqui? Eu te chamei por causa que a professora veio me entregar isso. Por acaso, isso daqui é seu e isso também? Sim, é meu sim. Então, chama a sua mãe. Se não, nunca mais você vai ver isso na vida. E olha, eu vou jogar no lixo. Então, é melhor você ir logo. Que eu só tenho que estar acabando. Eu vou dar meia hora, ok? Ok. Por favor, não jogue no lixo. Eu vou ali pedir emprestado. Ok. Você de novo por aqui? Sim, professora. Lembra-se do seu celular? Tá bom. E o seu celular, não é outro? Olha aqui. Tá, a diretoria virou o professor Pedro. Ou, a professora Pedro Levoa. Sim, peguei mesmo porque você estava mexendo no seu celular. Ai, tudo que sei. Era errada, viu? Alô. Oi, filho. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo assim. Nem com você. Comigo está bem. Olha, vim aqui na escola retirar o meu celular que está na diretoria. Por causa daquela peste de professora, pegou o meu celular e levou para a diretoria. Filho, eu não vou poder, mas deixa eu conversar com o diretor. Eu vou falar, assim, pelo celular mesmo com eles. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada. Alô? Alô. Bom, assim, dá o celular do meu filho. Eu autorizei, é porque eu não posso sair daqui do meu trabalho. Tem bastante coisa para fazer. O quê? Quem é? É a mãe do Daniel, do terceiro ano. Tá bom, eu vou dar sim. Tchau. Fala para o professor, ok? Tchau. Tchau. Eu vou ter que devolver tudo para aquele garoto. Com licença, professora. Sim? Daniel, venha pegar suas coisas. Pode deixar. Eu venho pegar por ele. Tá bom. Obrigada, professora. De nada. Tchau. Daniel. Diretor não vou te entregar sorte. Se começar a mexer, pego de novo. E agora só vai ver no final do ano, ok? Aham. Vai, me dá. Espera o quê? Não merece mais. Você e como sua mãe. Não esquece. E você, pode mexer no seu ar. Fica comigo até o final do dia. Ok? Pode deixar. Pode deixar. Ai, meu Deus do céu. Faltam cinco minutos para o recreio. Faltam cinco minutos para o recreio. E você não vai jogar na mão da minha mãe, não. Não. Vou te entregar no final do dia. Ai, que coisa. Já é hora do recreio. Ai, vamos na hora do recreio que a gente ganha muito mais. Não. Vocês vão esperar, dá o sinal, ok? Ai, que saco. Faltam dez minutos. Ai, que saco. Nada. Dez minutos aqui, ok? Ok. Sem mexer no celular. Sem fazer nada. Ok? Ok. Agora falta um minuto para o recreio. Ai, que coisa. Ai, professora, eu já acabei a lição. E eu também. Ok. Eu vou sinalizar, vamos. Tchau. Recreio. 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 Vamos comer? Vamos. Depois a gente pode mexer no celular também. Sim.